Fala pessoal do YouTube Carcinado trazendo mais uma matéria para vocês, espero que vocês gostem, compartilhem e não esqueçam do like. Estou trazendo aí os jogos mais pirateados do momento. Esse momento é de janeiro e fevereiro de 2016 até o momento de hoje, beleza? Em primeiro lugar, sem precedente, que eu achei que era ele mesmo, não tinha como o outro estar no ranking. O jogo mais hackeado do momento é Naruto Ultimate Ninja Storm 4. O Naruto está sendo mais hackeado até o momento e sem dúvida que seria ele, porque é o único jogo de peso mesmo que foi hackeado até o momento, é Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Em segundo lugar, vem Daylight The Fallen, a expansão do jogo do ano passado, muito bom também, é um título de peso, mas não ganharia do Naruto de jeito nenhum em downloads, entendeu? Aí logo em seguida, por equipe que pareça, vem aí em terceiro lugar, American Truck Simulation, gente, isso mesmo. Um jogo de simulador de carreta está em terceiro lugar. E em quarto lugar, vem aí os Vingadores no mundo Lego. Muito divertido, eu comprei esse jogo, baixei o hacker para testar, gostei, depois deletei o hacker e baixei o original, gente, porque é pirataria aqui. Isso aqui é só para curiosidade, os jogos mais hackeados do momento até fevereiro de 2016. Em quinto lugar, Resident Evil Zero HD Remastered, isso mesmo, gente, está em quinto lugar para uma equipe que pareça esse jogão muito top em quinto lugar, gente. Lembrando que isso aqui é jogo hackeado, gente, é jogo lá do pirateiro mesmo. É só para conhecimento, como tem aí os filmes mais pirateados da semana, eu quis fazer os 10 mais jogos pirateados até o momento de hoje, deu-se início de 2016, então espero que vocês estejam gostando. Em sexto lugar aí é o XCOM 2, gente, não gostei desse jogo, realmente, está vendo, pelo ranking que ele está, ele não é muito bom. Em sétimo lugar, Dragon Dogma, gente, jogo aí que era da Playstation 4, saiu para PC e está aí em sétimo lugar como os jogos mais hackeados do momento. Aí logo em seguida vem Mega Veja de novo, gente, porque esse hackeamento, esses jogos mais hackeados, é para as plataformas que tem um hacker que é PC, Xbox 360 e Playstation 3. Então ele chega aqui de novo, lego os Marvel Avengers e manda um lugar hackeado para Xbox 360. E nosso décimo jogo mais hackeado do momento é da Assassin's Creed Rússia. Um jogo que eu não gostei, realmente é ruim, mas está aí. Essa matéria eu quis trazer para vocês, é curiosidade, conhecimento, lembrando que esses jogos são hackeados no formato P2P, no Brasil, pelo site aí fechado, que traz hacker de jogos para teste, você baixa, testa o jogo, se gostar você vai lá e compra o original, beleza? Então está aí, Carlos Tornado trouxe essa matéria para vocês, espero que vocês gostem. Quem está assistindo o Carlos Tornado pela primeira vez, não esqueça de se inscrever. Lembrando aí que essa semana tem gameplay de Street Fighter V com muito carinho. Vou fazer aí várias e várias lutas com Street Fighter, não percam, gente. E vai lá no meu canal, faça a visita, se inscreva lá, se você que não é inscrito, você que já é inscrito, deixa o seu like. Faça a visita também no blog do Carlos Tornado, é o carlostornadonews.blogspot.com.br. Espero que vocês tenham gostado da matéria, os jogos mais pirateados do momento. Um abraço, obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.